A medida provisória 927, editada em abril de 2020, foi criada para minimizar os impactos da pandemia do Covid-19 no âmbito das relações de trabalho. Existem dois pontos que merecem destaques, que foram objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada pelo plenário do STF no dia 29 de abril, suspendendo dois artigos importantes da MP 927. O primeiro artigo que foi suspenso é o artigo 29, que descrevia que os empregados que se contaminarem com o Covid-19 não seria considerada como uma doença ocupacional, salvo se houvesse comprovação de nexo causal. Com a suspensão deste artigo, o empregado que estiver trabalhando e for contaminado com o Covid-19 será considerada como uma doença ocupacional e equiparada a acidente de trabalho para todos os efeitos legais. O segundo dispositivo que foi suspenso é o artigo 31, que declarava que no período de 120 dias, os auditores fiscais somente iriam atuar basicamente de modo orientativo, salvo algumas situações pontuais. Com a suspensão deste artigo, os auditores fiscais estão autorizados a proceder a atuações nos moldes da legislação vigente. Portanto, os empresários devem estar atentos às alterações no regramento jurídico após a decisão do STF, principalmente quanto à fiscalização dos auditores fiscais do trabalho e devendo redobrar as regras rígidas de higienização no ambiente do trabalho, o distanciamento social de dois metros entre os trabalhadores dentro do local de trabalho. Legenda Adriana Zanotto